Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon TCG Online aqui no Agora Joga. Sim galera, e hoje nós vamos abrir Boosters Online. Sim galera, a gente vai começar a abrir uma box de fusão de destinos, do destinos não Felipe, fusão de destinos. Sim galera, esta box que foi nos cedida pela Copag através da nossa parceria, sim. Eles nos deram essa box, você ainda não viu a gente abrir a box física, pode ser que você ainda não tenha visto a gente abrir a que? A gente não, eu no caso né, você pode não ter visto eu abrir a box física. Mas você já vai começar a ver eu abrir a box digital, sim galera, com tudo que veio nos triple packs, nas boxes que a Copag mandou pra gente. A gente vai abrir hoje, mas nós vamos dividir em 3 partes galera, sim, nós vamos dividir este box em 3 partes. E em cada parte galera, a gente vai abrir 14 Boosters, sim, então cada parte dessa a gente vai abrir 14 Boosters. Só que hoje, como a gente tem um fusão de destinos ali, que já estão de olho, a gente vai abrir 15 no de hoje. E nos outros 2 episódios a gente abre 14 em cada um. Vai dar uma box e quase metade de outra box, beleza? Então, vocês vão acompanhando aí, mandando aquela energia barota e pra conferir os produtos da Copag, link na descrição. Sim, comprou produto físico? Vem cartinha pra desbloquear produto no digital também. Então, Felipe, chega de falar, bora começar a abrir essas paradas aqui galera. Então vamos lá, para começar, nós vamos começar com esse Booster Extra que estava sobrando aqui. A gente vai abrir ele nesse exato momento, olha só, abrimos, é 3, é 2, é 1 e eu quero ver aquela energia marota de vocês, hein galera? Essa é a hora que eu quero ver a energia de vocês. Esse Booster aqui galera, como a gente ganhou ele no jogo, ele veio com 10 cartas, certo? Mas os Boosters normais que a gente vai abrir depois são 5 cartas só, Booster Nacional. Beleza galera? Então vamos lá, a gente tem aqui, ó, Seal, Solaciss, Snive, Spoink, temos um Carbink com habilidade Safeguard, olha lá, ó, previne todos os efeitos dos ataques, incluindo danos do Pokémon do seu oponente, se for o Pokémon Extra, é lógico. Temos aqui, Dilkong, bonitão, Wardam, Armadan, temos Bench Spoon, que isso gente, Bench Spoon. Previne todos os efeitos usados pelo ataque de Pokébons do seu oponente, exceto danos. Olha aí, rapaz, Donut, Pokébons, Discard, é testado, é slash, slash, show de bola galera. Temos aqui um Halucha bonitão, todo brilhoso, olha só, e eu quero ver aquela energia marota agora aí galera, quero ver aquela energia sensacional, aquela energia marota, eu quero ver, 3, 2, 1. Kingdrax galera, 170 de HP com Big Storm, olha só, descarte qualquer estádio que estiver em jogo, e também o Dragontail, que causa 60 de dano, e esse ataque causa 30 a mais de dano, para cada energia elétrica ligada neste Pokémon. Rapaz, isso joga? Se joga, me diga como aqui nos comentários, olha só, foi só o primeiro, hein? Agora sim a gente vai começar a abrir aqui os nossos boosters da nossa box e meia aqui, vamos lá, para abrir 14 boosters desse, este é o primeiro então, hein galera, vamos lá, já abrimos o primeiro, olha aí. Abrimos então, temos aqui Larvitar, temos um Meow, temos um Diglett, um, uma ultra bola, o Diglett é novo, ó, e Bande a sua energia, eu quero ver aquela energia marota, aquela energia sensacional, Bande agora, é 3, é 2, é 1. Temos um Explode, é o Bocão da Royale, super evoluído, olha aí, grande Bocão, ele tem o Ambush, joga uma moeda, sai o cara, esse ataque causa 40 de danos adicionais, além dos 80, e ele tem o Kakafani, olha só que bacana. Vamos abrir mais um, então vamos para o segundo, olha só, começando, temos aqui um Binacle com Swing Around, joga duas moedas, esse ataque causa 20 de dano para cada cara, além dos 10, temos outro Meow, Snive, Kabuto, com Mud Shot, e é 3, é 2, é 1. Um Adeu Fox, Grande The Fox, com Flickery Flames e o Psy Storm. Galera, esse ataque aqui, ó, causa 20 de dano para cada energia ligado nos pokémons em jogo, de todos os pokémons, todos, todos. Eu dei um dano absurdo no Grand Chilson com esse aqui, vamos para o terceiro então. Vamos para o terceiro, começando, olha aí, então temos aqui, Snubbull, Diglett, Gotsuta, com Psy Bean, temos também um Alex Fox, seu Armanite, short bola, olha os 7 cartas debaixo do seu deck. Se você tirar um Armanite, você pode colocar ele, não é onde? Do seu banco. Ah, e os outros cards voltam para o seu deck. Olha que legal, olha as últimas cartas. Se tirar o Armanite, ele vai para o seu banco e o resto volta, e eu mando a sua energia barota agora, que eu quero ver, 3 e 2, é 1. Outra Delphox. Outra Delphox. Mais uma Delphox. Então vamos lá, vamos continuar. Mais uma Delphox. Temos o Ishmael, Snive, Vormai. Temos um Power Memory. Sim, galera, essa carta aqui pode ser ligada em um Zygarde, e ela tem um ataque que causa 200 de dano. Olha só, você descarta 3 energias ligadas, deixa o Pokémon. Olha aí, é o Power Memory, motherfucker. E temos aqui um Cabotops, com o Clink e o Excisor, que causa 80 de dano. Você joga a moeda e sai, cara, ele causa 60 a mais de dano além dos 80. Olha só, rapaz. E esse aqui, você cura de dano o tanto que você causou de dano no seu oponente. Bem bacana também. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Temos aqui Gotita, Larvitar, com Rockless Charge, Bronzor. Temos Delgong. Bom dia, eu sou o Edersheer. Galera, você já viu que já no primeiro booster a gente já chegou chutando porta já, né, galera? Então vamos lá. Temos um Lucario. Esse Lucario que eu adorei ele, galera. Gostei muito desse Lucario. E esse daqui ainda é o holográfico bonitão. Ele tem o Vacuum Wave e tem o Fight Alone. Olha só, galera. Muito bacana. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Temos Gotita. Temos Sil. Temos Alde Amber Aerodactyl. Olha as sete cartas debaixo do seu deck. Se você ver lá um Aerodactyl, você pode pegar ele, colocar no seu banco e embaralhar as outras cartas. Vem Turbo. Hashtag vem Turbo. Quando é assim, é Turbo, galera. Hashtag vem Turbo. É três. É dois. É um. Olha aí, galera. Deu Fox Turbo com a habilidade Flare Witch. Olha aí. Durante o seu turno, você pode procurar no seu deck por um Pokémon do tipo Fogo. Ah, olha só. Durante o seu turno, você pode procurar em seu deck uma energia do tipo Fogo e atachá-la a um dos seus Pokémons. Depois você embaralha os cards e tudo mais. E é só isso. Não causa mais dano, não? Não chega dando porrada? Mas beleza. Deu Fox e a gente não tinha. Show de bola, galera. E eu quero ver essa energia, porque agora vai VX nesse treco. É três, dois, é um. Uh, Serperior, galera. Grande Serperior. Vamos para o próximo, então. Dando continuidade aqui. Temos Snubull, Koffing. Temos Meow. Temos... Dá fácil, caputo. A gente já leu. E é três. É dois, é um. Passa o tetinho, curto na tela. Assim, ó. Passa o tetinho na tela. Aí, três, dois, um. Outra Del Fox, rapaz. Mas é que tem de Del Fox? Aqui é Del Fox X. É Del Fox Turbo. É Del Fox Motherfucker. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos abrir outro aqui, então. Vamos abrir o outro. Temos aqui Digpuff, Dirling, Sponky. Temos um Alakazan Spirit Link. Ó, pode vir um Alakazan X aqui. Quem sabe? Por que não? Vamos lá. É três, a dois, a um. Um Marowak com Bodyguard. Olha, previne todos os efeitos de ataques causados pela... Hã? Ah, então ele previne todos os ataques do seu pokémon, do pokémon do seu aponente. Então você retira o que já tiver nele se você tiver evoluído. É isso mesmo? Acho que é, não sei. E ele tem o Bonnie Merangue, que causa 60. Você joga duas moedas. Aliás, você joga duas moedas e ele causa 60 para cada moeda que você tirou. Se você tirar a coroa nas duas, não acerta nada. E vamos abrir mais um, então, seu Felipe. Abrindo mais um. Temos Cocotoni, Riolo, ou Raiolo, como você quiser. Dirling. Temos o Team Rocket and War, que joga duas moedas para cada cara. Descarta dois cartas do top. Para cada cara, descarte duas cartas do topo do deck do seu oponente. Olha aí, galera. Team Rocket mesmo. E um motinho, mofim, mofim. Temos aqui com Warmandan First. You like the real turn. You may move the magic counter from another Pokémon. Você pode mover o dano causado em um Warmandan para qualquer Pokémon seu? É isso mesmo, produção? Me ajude com os inglês aí, galera. Me ajude com os inglês aí. Me predoem os analfabetismos aqui nos polilinguísticos. Temos aqui Diglett. Temos Coffin Seal. Temos um Devolution Spray. Sim. Você escolhe um dos seus Pokémon evoluídos e volta para sua mão o estágio de evolução dele. Isso vale a pena em algum cenário? É isso mesmo, produção? Me ajude aí nos comentários. Bande a sua energia agora. É três. É dois. É um. Um Aerodactyl. Tá bom, um Aerodactyl, cara. Combite e Jet Draft. Olha aí. Descarte uma energia especial ligada a um Pokémon ativo do seu oponente. Bem bacana. Vamos abrir mais um, então. Vamos para mais um? Por que não? Vamos para mais um. Temos aqui Fennekin, Diglett, Mintino. Temos outro Fossil de Kabuto. Mande a sua energia. É três. É dois. É um. Um Snorlax. Grande Snorlax. Cantast and Turn. Esse ataque pode ser usado mesmo se esse Pokémon estiver dormindo. E se ele estiver dormindo, ele causa 90 de dano a mais. Além dos 30. Ele tem o Swallow. Cura desse Pokémon o mesmo tanto de dano que você causou no Pokémon ativo do seu oponente. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. É mais um. É mais um. Quero ver. Dirling, Diglett e Fennekin. Bonitona. Temos aqui outro Power Memory. E... Temos um White Kieran, galera. Com o Burning Ice Karkos. Ice Karkos. Que causa 40 de dano. Se esse Pokémon tiver uma energia de fogo ligada a ele. Este ataque causa 20 de dano a mais em dois Pokémons do banco do seu oponente. E ele tem o Blizzard Burn. Causa 130, mas você não pode usar ele no próximo turno. Então vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo, então. Vamos chegando ao final, mas vamos chegando ao final. Temos Fennekin, Meow, Riolo. Temos Wheezing com Balambomb e o Tick Liquid. E temos também o Mr. Mime com o Bemica e o Juggly, galera. Você baralha sua mão em seu deck. Então você compra o número de cartas que o seu oponente tem na mão para ficar com o mesmo número que ele. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser mais ou menos. Ele tem o Juggly, causa 20 de dano. Você joga 4 moedas. Ele vai causar 20 de dano a mais para cada moeda de cara que você tirou. Certo? Vamos para o último, então. Vamos para o último, então, galera. É o último deck. Eu quero ver a sua energia. Que nós temos aqui. Gotita, temos Coffin, temos Snibe, temos Energy Punch. E eu quero ver. Passa a mão na tela. É 3, é 2, é 1. Temos outro Mr. Mime, galera. Teve bom demais. E aí, o que você achou dessa primeira parte desse unboxing de uma box digital com mais alguns boosters extras, galera? Deixa aqui nos comentários quais cartas são legais, como a gente pode usar. Me dá uma força do English aí. Comenta aí embaixo também o que é, se eu falei alguma coisa errada. Aqui é parceria, galera. Eu dico a vocês daí. É nóis, tudo junto. Entendeu? Beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo com seu amigo para dar aquela força para o canal crescer sempre. Até o próximo vídeo e... Falou! Falou!